Instituto Tecnológico de Aeronáutica, ITA, Vestibular 2016, inscrições até 15 de setembro. Cursos de Engenharia nas áreas de Aeronáutica, Eletrônica, Mecânica Aeronáutica, Civil, Aeronáutica, Computação e Engenharia Aeroespacial. Venha fazer parte de uma das melhores escolas de engenharia do país. ITA, pioneiro e na vanguarda. Ontem, hoje e amanhã, importante para você. E você, importante para o Brasil. Vestibular 2016, inscrições até 15 de setembro. Obrigado.